Laura Figueiredo revela sobre a segunda está a correr muito bem. Ponto e vírgula Laura Figueiredo está a grávida pela segunda vez. Ponto e vírgula Laura Figueiredo e Miquel Carreira vão ser pais pela segunda vez e apesar de já saberem o sexo do bebê, preferiram não revelar. A empresária explicou que já passou os 7 meses da gravidez que está tudo a correr bem. Ponto e vírgula Graças a Deus está a correr muito bem. Não me posso queixar de todo, afirmou, citada pela Ciel Figue. Ponto e vírgula Nunca tive enjus, nem numa gravidez, nem noutra. Sinto que tenho mais noção das coisas. Então, se calhar, estou com um bocadinho de mais receio. Por exemplo, na questão das mudanças de casa. Já evito pegar em caixas pesadas, explicou. Ponto e vírgula Já me baixo de outra forma, já me defendo mais e já penso mais nisso, o que não aconteceu na gravidez da Bia. E a idade? 36 é diferente de 30. Então, sinto-me um bocadinho mais cansada ao final do dia. Mas nada de que me possa queixar, acrescentou. Ponto e vírgula Recorde-se que os dois já são pais de Beatrice, de 6 anos.